Olá, criptomaniacos! Num vídeo recente aqui do canal, eu comentei sobre a história do cartão de crédito. E ela é incrível, porque na década de 50, ninguém possuía cartão de crédito, nenhum lojista possuía maquininha de cartão de crédito. Como é possível ter dado tão certo e ter agora adoção global? Isso não poderia acontecer também com as criptomoedas? Existe relação entre as coisas? E sim, eu fiz um vídeo completo sobre essa história lá em 2019, no início do ano, ou seja, tem mais de 3 anos que aconteceu esse vídeo, e eu me dei conta de que ele não está mais no ar, porque o YouTube ameaçou dar strike nesse vídeo. E agora eu consegui aqui fazer alguns cortes e vou colocá-lo mais uma vez no ar, porque é um vídeo histórico, eu acho muito interessante a história do cartão de crédito, e vai passar hoje aqui para vocês. Espero que gostem, se gostarem, não esqueçam de deixar aquele like e também compartilhar em suas redes sociais. Ah, e vocês vão notar o poder das criptomoedas, o que as criptomoedas fazem com a pessoa. Eu era mais novo, eu tinha menos cabelo branco e também muito menos dinheiro. Segue aí. Vocês sabiam que o cartão de crédito já enfrentou os mesmos problemas de adoção que as criptomoedas? Quando foi lançado em 1950, ninguém possuía cartão de crédito. Nenhuma loja tinha maquininha para pagamento com cartão de crédito. Fraudes eram super comuns naquela época e também as taxas de transação eram altíssimas. Como foi, então, que o cartão de crédito superou todas essas dificuldades para se tornar a forma de pagamento mais comum atualmente? E o que a gente pode aprender nesse processo para entender como é que vai ser o processo de adoção aqui nas criptomoedas? Se você não teve a oportunidade de enriquecer com uma tecnologia nova e revolucionária como os cartões de crédito na década de 50, talvez agora seja a sua oportunidade com as criptomoedas. Para compreender isso, assista esse vídeo até o final, logo após a vinheta. A invenção do cartão de crédito em 1950 não garantia que alguém iria usá-lo. As lojas não possuíam maquininhas para receber pagamento em cartão de crédito e as pessoas também não tinham cartão de crédito nem o hábito de usar cartão de crédito. Além disso, as pessoas tinham medo. O que assegurava para elas que esse sistema de diversas empresas que estavam surgindo não iriam simplesmente debitar uma quantidade maior de dinheiro delas sem que elas soubessem? Ou que a loja fizesse algum esquema ali para tirar mais dinheiro do que deveria? As pessoas não confiavam num sistema que elas não conheciam. E é por isso que a história do cartão de crédito é tão fascinante e tão similar à história da blockchain. É a mesma questão de adoção, a mesma dificuldade que a gente tem hoje com a adoção de criptomoedas aconteceu lá na época da invenção do cartão de crédito. Reza a lenda que Frank McNamara surgiu com a ideia do cartão de crédito no dia que ele saiu para jantar com um amigo num restaurante e ele percebeu que tinha esquecido a carteira. E foi aí que ele imaginou um cartão de cobrança que pudesse ser usado por inúmeros restaurantes onde o cliente simplesmente assinaria que tem uma dívida com aquele estabelecimento e faria o pagamento posteriormente. A ideia do Frank não passava então de uma evolução de um sistema utilizado na época, que era o fiado, que até hoje a gente tem em alguns locais, que é o cliente chegar no estabelecimento, ficar com a dívida e essa dívida vai ser anotada num caderninho para que depois o cliente volte para pagar. É uma questão de confiança entre estabelecimento e cliente. O problema é que essas listas atingiam centenas de nomes, vários e vários clientes, e começava a gerar frustração. Porque imagina você chegar num local para fazer a compra de um dólar e precisar esperar meia hora para o caixa encontrar o seu nome numa listagem enorme de clientes e anotar que você deve mais um real. Isso é péssimo para o cliente e péssimo para a loja. De forma a facilitar a vida de todos, algumas lojas começaram a criar uma plaquinha de metal chamada Sharga Plates e entregar para os principais clientes, para que eles retornassem entregando aquela placa e facilitassem essa identificação. O problema é que a pessoa precisava sair de casa carregando uma dezena de plaquinhas, porque cada plaquinha só servia para uma loja específica, para um restaurante específico. Então imagine um trabalho que dava carregar várias placas de metal quando você saísse na rua para fazer compras. Dessa forma, a criação de uma placa única ou de um cartão único que pudesse ser usado em vários restaurantes e hotéis tinha um apelo absurdo. A demanda era enorme. E foi assim que Frank McNamara e Ralph Snyder criaram em 1950 a Diners Club, um clube onde você se associava pagando 5 dólares e tinha direito a usar um cartão em 27 estabelecimentos de Nova York. Notem o tamanho do problema da escalabilidade, que é algo muito comum aqui no nosso mercado de criptomoedas. O cartão de crédito dos seus primórdios só conseguia ser usado em 27 lugares, em 27 lojas e só. Ainda assim, antes mesmo do fim do ano de 1950, os cartões da Diners já possuíam mais de 20 mil usuários. A criação do Diners Club permitia ao cliente pegar dinheiro emprestado com um intermediário, que no caso era o próprio Diners Club, e pagar esse intermediário futuramente. O Diners Club cobrava 7% a cada transação realizada e também uma taxa anual. Apesar do altíssimo custo, os usuários se apegaram ao cartão, porque ele era um símbolo de status na época, mais ou menos como carregar um iPhone moderno nos dias de hoje. Bancos rapidamente perceberam o tamanho dessa oportunidade e começaram a emitir seus cartões próprios. E começou uma corrida para ver qual cartão se tornaria dominante no mercado. Centenas de opções de cartão de crédito foram surgindo, mas a necessidade de conveniência faz sempre com que o mercado acabe se limitando a poucos nomes. Notem que isso acontece em qualquer setor e em qualquer nova tecnologia que aparece. A mesma coisa acontece aqui no setor de criptomoedas, que é um setor muito novo. Atualmente a gente tem milhares de opções de criptomoedas, mas futuramente o mercado vai se decidir entre somente alguns nomes. Enfim, em 1958, o Bank of America vende-se essa corrida ao lançar o primeiro cartão de crédito ilimitado, no sentido de que ele não estava limitado ao uso em alguns poucos estabelecimentos, podendo ser usado em praticamente qualquer loja dos Estados Unidos. Isso só foi possível porque esse cartão de crédito era suportado por um banco do tamanho do Bank of America, com recursos praticamente ilimitados. O cartão já vinha com 500 dólares creditados, sem que o cliente precisasse pagar a dívida integral ao final do período de um mês. Isso foi uma revolução na época. O grande problema é que não existiam clientes em posse desse cartão e nem mesmo lojistas que entendiam que aquele cartão, na verdade, era dinheiro. Isso lembra alguma coisa para vocês? Hoje também, quase ninguém possui criptomoedas e praticamente nenhuma loja aceita criptomoedas. A solução que o Bank of America encontrou foi criar um projeto piloto, um teste controlado para provar a utilidade do cartão de crédito num pequeno local e depois isso se espalhar para todos os Estados Unidos como uma coisa positiva. Esse projeto piloto foi uma aposta bem cara do Bank of America e ficou conhecido como Fresno Drop. 60 mil desses cartões foram enviados pelo correio para clientes do Bank of America na cidade de Fresno, na Califórnia. Apesar desse experimento resultar em pesados prejuízos nos primeiros três anos de teste, futuramente o Bank of America percebeu que era um negócio extremamente lucrativo e que foi adotado em massa pelos moradores de Fresno. Hoje em dia, o Bank of America vende a ideia de que esse projeto piloto foi um tremendo sucesso, omitindo por completo o fato de que o projeto piloto teve vários problemas com relação à segurança, já que fraudes eram realizadas aos montes. Diversas caixas de correio eram furtadas e os clientes perdiam aquele crédito de 500 dólares. Além disso, um de cada quatro clientes não pagava a sua dívida, não pagava a conta do cartão de crédito, resultando em dívidas milionárias que ficavam em nome do banco. Aqui, novamente, a gente pode traçar um paralelo com as criptomoedas, onde também existem casos de fraude, com exchanges sendo hackeadas e clientes perdendo dinheiro. Apesar de todos esses problemas, o cartão de crédito acabou se tornando um grande sucesso, porque ele mudou a forma de interação entre comerciantes e clientes. Eventualmente, acordos de licenciamento com bancos fora da Califórnia deu vida a uma rede de pagamentos conhecida como Visa, e todos os concorrentes da Visa se uniram para formar a rede de pagamento Mastercard. Como falamos, o mercado sempre dá um jeito de padronizar as coisas. Fica claro que, assim como as criptomoedas, os cartões de crédito nos seus primórdios eram extremamente limitados. Eles eram difíceis de usar, aceitos em pouquíssimos lugares e eram foco de crimes. Mas como eles estão hoje, algumas décadas depois? Atualmente, cartões de crédito são super simples de usar, aceitos em qualquer lugar, são seguros e as transações acontecem num piscar de olhos. Quem apostou nessa tecnologia nova, chamada cartão de crédito, lá na década de 50, quando era uma piada, hoje está rindo à toa. O interessante dessa história é que esse processo de adoção do cartão de crédito pode nos servir de guia para o processo de adoção da blockchain pelas massas, para as criptomoedas finalmente terem adoção. Então, afinal, o que a blockchain pode aprender com o processo de evolução e adoção do cartão de crédito? A usabilidade do produto vem em primeiro lugar. O primeiro cartão de crédito do mundo não era tecnicamente um cartão de crédito como a gente conhece hoje. O Diners Club não passava de um cartão de cobrança, que precisava ser quitado no final do mês e só era aceito em 27 estabelecimentos. O conceito de crédito levou tempo para ser criado dentro desse sistema. Cartão de crédito era um produto de nicho, usado somente por um pequeno grupo de empresários em Nova York. Nada muito diferente do nicho de pessoas que utilizam criptomoedas atualmente. A lição aqui é simples. A adoção da blockchain vai começar por projetos que tenham um produto em funcionamento. Mesmo se o uso desse produto não for lá muito glamuroso. Crescimento vai levar tempo, mas isso é saudável. A adoção é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. A adoção segue valor. O cartão do Diners Club resolviu o problema das pessoas carregarem muito dinheiro ou terem que carregar várias placas de metal dentro de uma sacola. Apesar de extremamente limitado, o cartão do Diners Club buscava dar conveniência tanto aos comerciantes quanto aos clientes. Ele entregava valor para ambas as partes. A lição é, criptomoedas precisam entregar valor tanto para o comerciante quanto para os clientes. Hoje os clientes têm uma infinidade de sistemas de pagamento que funcionam muito bem. E eles só vão fazer essa migração do sistema tradicional para as criptomoedas se eles enxergarem valor nisso, se tiver um valor adicional em utilizar criptomoedas. Ganhar adoção requer adicionar valor. A blockchain precisa de escalabilidade para ser utilizada pelo comércio. Mas antes disso, ela precisa entregar valor para as duas partes. Segurança e regulação levam tempo e as melhores empresas se tornam referência de mercado. O Bank of America buscou a adoção dos seus cartões de crédito, os enviando totalmente liberados e ativos pelos correios. Isso resultou numa dezena de tipos de fraude diferente, diversos problemas de segurança. Levou tempo até que o Bank of America desenvolvesse formas de proteger tanto os seus clientes quanto a si próprio de fraudes. Ele criou um departamento antifraude que rastreava todos os maus elementos dessa cadeia de pagamento. E esse processo acabou sendo adotado por todas as empresas de cartão de crédito. Ou seja, virou referência de mercado. O Bank of America criou uma autorregulação do mercado de cartão de crédito. Somente dez anos após essa autorregulação criada pelo Bank of America, foi que o governo americano resolveu interferir nesse mercado e regular esse mercado por conta própria. E o que aconteceu? O governo proibiu o envio de cartões de crédito pelo correio caso o cliente não tivesse solicitado esse cartão. Notem que o governo proibiu justamente aquilo que permitiu a adoção do cartão de crédito. Foi essa estratégia que fez com que o Bank of America conseguisse popularizar o cartão de crédito dentro daquela cidade da Califórnia. Então imagine o que teria acontecido se o governo tivesse regulado esse mercado antes do Bank of America ter feito esse envio dos cartões. O resultado seria o seguinte. O Bank of America jamais teria enviado esses cartões pelo correio, jamais teria realizado o projeto piloto que levou o cartão a ficar conhecido e utilizado. E a história do cartão de crédito seria completamente diferente. Talvez não fosse até mesmo adotado como aconteceu. A lição é, você não resolve problemas de segurança proibindo empresas de tentar algo novo. Esses problemas serão resolvidos pelas próprias empresas e aquelas que tiverem as melhores soluções serão copiadas pelo mercado, criando aí uma autorregulação. Para as criptomoedas se tornarem populares, as empresas desse setor precisam resolver os problemas de segurança sem esperar pelo Estado, por soluções estatais, que muitas vezes vão acabar por atrapalhar justamente o que seria necessário para gerar a solução. As empresas que terão sucesso nesse mercado são aquelas que vão buscar proteger seus clientes e punir mau elementos, assim como foi feito pelo Bank of America. Com tudo isso em mente, a simples adoção de criptomoedas pelo Starbucks, Facebook, WhatsApp, Telegram ou qualquer empresa desse porte pode desencadear uma onda de adoção parecida com aquela que a gente viu com a Diners Club e com o Bank of America. Assim como um projeto piloto limitado a uma pequena cidade desencadeou a adoção em massa do cartão de crédito, a ação por parte de uma dessas empresas pode inesperadamente desencadear a adoção das criptomoedas. Hoje as criptomoedas ainda são como um cartão de papel da Diners Club, cheias de limitação, falhas de segurança e aceitas em pouquíssimos lugares. Mas assim como o Diners Club, elas também possuem o valor que nenhuma outra forma de pagamento atual possui e não vai levar muito tempo para surgir um novo Bank of America com uma ideia inovadora que vai desencadear a adoção em massa. Basta ter paciência. O cartão de crédito levou algumas décadas para ter real adoção, mas aqui nas criptomoedas provavelmente o processo vai ser mais rápido.